Música Sempre fui muito corajosa em relação a sangue. Todos diziam, olha, o Alicinho tem um dom para ser médico. Eu fiz respiração boca a boca aos 10 anos em um tio de 50 anos que se afogou. Coloquei tala no meu amigo de 16 anos, dois a mais que eu, quando ele se acidentou. Acabei por cursar medicina. E o lugar onde eu mais me identifiquei foi o necrotério. Porém, ao término da residência minha mãe faleceu. Em seguida meu pai. Eu não tinha recursos para fazer uma especialização em cirurgias. Vi que meus pais haviam praticamente vendido a casa para me custear. Por sorte, eu consegui clinicar em um hospital particular como clínico geral. Conversando sobre o meu desejo de me especializar, meu diretor e ex-professor me ajudou em uma bolsa. E no dia que fui para me inscrever, no caminho eu vi uma faixa de um curso, auxiliar de necrópsia. E pasmem, eu fui fazer o curso. Nunca, mas nunca, me senti tão realizado quanto estar fazendo aquele curso de um ano. Clinicava um dia sim e outro não. Não consegui ser contratado em outro hospital. E assim, fui caminhando. Depois passei a fazer especialização em cirurgia aos sábados. Enfim, era médico cirurgião e funcionário público. Cargo, médico legista. Em dez anos, eu já havia presenciado alguns fenômenos sobrenaturais. É comum corpos darem sinais de vida, mesmo horas depois na geladeira. Até pela adequação corporal ao seu novo estado. Gases líquidos, movimentos involuntários. Às vezes, quase sempre me assustava. Depois, eu conversava com o cadáver, pedindo para ele parar de graça. Na verdade, eu estava era suando frio de tanto medo. Com a experiência, eu fui me acostumando. Esses acontecimentos não são sobrenaturais. Aliás, são bem naturais. Mas um dia, chegou um menino de dez aninhos. Dez aninhos. Ele foi espancado pelo próprio pai. Até que em uma tentativa de escapar, escorregou batendo a cabeça e vindo a óbito. A expressão do menino não era normal. Ele estava com os olhos inchados. Ele estava sendo surrado e não esmurrado. Eu examinei, a outra médica examinou. E não entendíamos o motivo dos olhos dele estarem tão inchados. Abrimos, cutucamos com pinça, drenamos o sangue todo. Estávamos já decidindo pedir que o caixão fosse lacrado. Tamanho inchaço nos olhos do menino. Foi quando a minha colega Fábia pediu... Doutor Alcinho, conversa com a mãe dele. E pergunta, pergunta tudo o que foi que aconteceu com o menino antes de falecer. Tá bom. Passei mais de duas horas conversando com a mãe, que também estava muito machucada ali no IML, também para ser examinada. E uma fala dela me deu um estalo. Doutor, as mãos marcadas no rostinho dele são as dele mesmo, tampando a própria boca com força para não chorar. Todas as vezes que ele era espancado, o pai gritava para ele engolir o choro, que homem tem que apanhar sem chorar. Eu narrei para minha colega e nós choramos na mesma hora. E fomos até o menino. Enquanto minha colega orava aos pés do menino, eu ia falando... Fabrício, Fabrício, meu filho, você está livre. Livre para sorrir e chorar. Chora, pode chorar. Homens de verdade choram sim. E nós te amamos, Fabrício. Nós te amamos. Chora, meu anjo. Na mesma hora, as lágrimas começaram a escorrer pelos olhos do menino. Mas eram tantas lágrimas que os seus olhos começaram a desinchar. E para o nosso choque, o menino suspirou. Aquele suspiro de alívio. Seu rosto ficou roseado e mais parecia um anjo. Isso foi sobrenatural. Eu cheguei em casa e eu abracei meus filhos. E pedi perdão pela falta de paciência. E perdão por alguns tapas que eu dava neles de vez em quando. Um outro caso que me aterrorizou, pois na época eu tinha uma filha de 13 anos. Foi de uma jovem noviça, de 23 anos. Eu estava começando o plantão quando dois amigos meus, policiais civis, chegaram trazendo o corpo de uma vítima de estupro. Tentativa. Ao ver o corpo sendo colocado, já fiquei em choque. Achei que se tratava de uma adolescente. Muito magra, branca, longos cabelos ruivos. Toda suja de lama, completamente rígida, em uma posição terrível. E perguntei. Vocês me disseram que ela havia sido morta hoje? Então. Ela, pelo que entendo, saiu do convento para ir a uma escola, falar sobre uma atividade. E no caminho sumiu. Isso cerca de 10 horas da manhã. Localizaram ela às 13 horas. E chegamos lá às 15 horas. E ela estava assim. Mas, olha, ela está completamente dura. Os policiais saíram. Eu fiquei observando o corpo. Nada. Nada que eu fizesse conseguia mover os braços dela. Nada. Ela estava com o braço tampando os seios e o outro braço esticado com a sua mão tampando seu órgão genital. Estava com o rosto cheio de hematomas, de tapas, socos. O tarado tentou violentá-la. E ela, ao ser despida, envergonhada, tampou os seios e sua parte de baixo para que o psicopata não conseguisse. E ele não conseguiu. Tamanha a força que ela fez para defender sua honra. Ele tentou. E tentou. Até que, por raiva, ele confessou dias depois que esganou a jovem. E a deixou lá. Vitória. Vitória, antes do óbito, se enrijeceu o tamanho desespero. A lavei com água quente, fiz tudo o que poderia, rezei, conversei e nada. Seus olhos abertos, aterrorizados, também não se fechavam. Então, decidi chamar a minha colega, que estava de férias. Expliquei o caso. Ela já entrou com a madre superiora. Doutor, deixa eu e a irmã tentarmos. Tudo bem. Com licença. Após uma hora, elas me chamaram. E eu fiquei simplesmente perplexo. Vitória estava limpa, ereta, reta, olhos fechados, já com o rosto começando a ser maquiado para tirar os machucados. Vestida com seu hábito. Minha colega disse que a madre fez uma oração e explicou que ali ela estava segura, nos braços do pai. E só com mulheres para cuidarem dela. E simplesmente seu corpo se destravou em cinco minutos. Eu nunca conseguiria fazer o corpo daquela jovem imaculada relaxar. Muito triste. Pensei muito na minha filha, quando vi seus parentes chorando ali no IML. Esses foram dois casos que me marcaram muito. Esse é o tipo de sobrenatural que eu acredito que acontece em um necrotério. Mas vou falar o que me fez ficar afastado por dois anos. Dois anos. Com medo. Era uma madrugada. Pelo incrível que pareça, era uma sexta-feira 13 do mês de agosto. Quando chegaram dois corpos, dois jovens. Um rapaz negro, Josué, de 22 anos, cerca de 1,90m. Muito bonito o rapaz. E uma moça sem documentos, com traços orientais. Beleza que eu nunca havia visto. Uma jovem tão linda. Depois de morta, eu sou extremamente profissional. E não tenho nenhum tipo de fetiche, como alguns colegas que conheço. Mas olhei para aquela moça e pensei quem mataria uma moça como essa. Tão linda. Deixei os corpos cobertos. Fui tomar um café e ler a ficha. Sem informações. Uma denúncia de gritos. Sem uma mata. E os dois corpos lá. E a polícia procura do assassino. Vi quando os pais do rapaz chegaram. Aquela gritaria. Que eu tento ignorar. Fiz o reconhecimento do corpo. Mostrei a moça para os pais do rapaz. Que não a conheciam. Também mostrei aos irmãos. E eles não sabiam de quem se tratava. Nessa época, eu trabalhava com mais duas moças. Uma auxiliar de necrópsia. Que, enquanto eu descansava, ela lavava os corpos. E procurava identificar ferimentos visíveis. Já passava das cinco horas da manhã. Quando Jaqueline veio até mim e falou. Doutor, o rapaz tem um ferimento circular. Que vai da cavidade abdominal. E arranca a parte da coluna. Atravessando as costas. O quê? É, e a moça não tem nada. Parece morte natural. Peguei a prancheta das mãos dela e caminhei em passos largos até o necrotério. Retirei o lençol de cima de Josué e virei seu corpo com a ajuda de Jaqueline e Patrícia. Elas seguraram. Eu olhei o buraco. E minha mão direita simplesmente atravessou o corpo do rapaz. Peguei uma lâmina, cortei uma de suas veias e nada. Cortei uma artéria e nada. O corpo estava sem nenhuma gota de sangue. O abrimos e nada. Coração, fígado, vísceras, nada. Sem nenhum órgão. Mandei que colocassem o corpo na gaveta e suspendessem o velório. Chamei dois outros médicos e iniciamos os exames. O meu plantão terminou. As meninas foram embora. Ficamos eu e o doutor Roberto, chefe dos residentes. E outro médico legista. E após horas de discussão, ultrassons, doutor Laerte falou. E a japonesa? Que japonesa? A menina que foi encontrada com ele. Poxa, essa é outra incógnita. Eu respondi já exausto. Puxei a gaveta e a colocamos na mesa. Os meus dois colegas tiveram a mesma impressão que eu. Que dó, rapaz, dessa menina. Olha, os dentes dela são perfeitos. Os cabelos. Meu Deus, que pena. Olhamos e olhamos e nada. Nada. Sem nenhuma marca de tiro, facada, trauma. Parecia que ela estava simplesmente dormindo. Corpo muito gelado, mas não estava rígido. Resolvemos colocá-la no freezer. Pois os familiares do rapaz estavam brigando na recepção. Devido a demora da liberação do corpo. O dia foi longo. Conversamos por mais de quatro horas com a família. Mostramos o corpo que estava sem nada. Oco. Que alguém poderia ter pego antes de nós e retirado os órgãos. E por isso, necessitávamos de mais algumas horas. A família estava consternada. O jovem era atleta, jogador de basquete. Após poderem ficar um tempo no necrotério com o corpo, autorizaram que pesquisássemos por mais alguns dias. Depois, iriam cremá-lo. Fui para casa e descansei das 17 horas até as 21 horas. E voltei para o IML. Necessitava concluir a morte da moça desconhecida. Aquela noite já vi que seria longa. Um acidente com duas vítimas fatais. Um afogamento. Um assassinato. Cheguei, as meninas já estavam fazendo os primeiros procedimentos. Fui, avaliei. Nenhum deles necessitavam de autópsia. Só os trâmites de qualquer cadáver. E mesmo assim, eram 3 horas da manhã. Quando dei ordem para as duas meninas irem descansar um pouco e depois eu iria. O plantão para mim ainda seria longo. Eu pedi que antes que saíssem, deixassem a japonesa na mesa para exames. Saí com as duas e fui tomar um café. Depois, fumar um cigarro. E retornei. Nessa época, o setor de necrópsia ficava no último andar, o décimo. Ao chegar, antes de abrir a porta, olhei pelo vidro da porta. Fiquei paralisado. Uma mulher olhando pela janela. Nua. Abri a porta e entrei. E a jovem oriental se virou. Era a visão do paraíso. A mulher mais perfeita que eu já havia visto em toda a minha vida. Nua. Me olhando assustada. Eu caminhei. Não podia acreditar. Ela estava em pé. E viva. Ficamos nos olhando por alguns minutos. Fomos nos cercando. Ela segurava com uma mão na beirada da janela. E eu perguntei. Como você está viva? Eu te examinei. Você estava gelada, sem cor. Como? Desculpe. Pre- Pre- Ciso- Ir Ela falava soletrando as sílabas, como se não falasse a nossa língua. E sim, era uma mulher oriental, o sotaque. Não, tranquila, vem aqui. Tenha calma. Deixa eu te examinar. Quem atacou vocês? Quem matou o rapaz que chegou com você? Eu te vi fome muitas décadas. Como assim? Me explica. Vem, pega, coloca uma roupa. Fiz um movimento de tirar meu jaleco e lhe entregar. E tive a visão que jamais irei me esquecer. Do nada, de suas costas um par de asas negras, pontiagudas. Pareciam as asas de um morcego. Eu tento lembrar se houveram mudanças em seu rosto, mas meus olhos se fixaram nas asas. Meu Deus! Que brincadeira é essa? Ela se virou e suas asas cobriram-lhe o seu corpo. E se atirou pelo prédio, soltando um grunhido. Os vidros das janelas em segundos se espatifaram no chão. Corri até a janela e vi aquele corpo nu, com imensas asas, voando para longe. Caí sentado. Minutos depois, Jaqueline e Patrícia adentraram. Eu estava em choque. Fui levado para a enfermaria com o princípio de infarto. Disse que não me lembrava de nada. Respondi centenas de relatórios devido ao desaparecimento do corpo da jovem. E só não tive problemas, pois nenhum familiar apareceu à procura. Josué foi cremado dias depois. Passei noites e noites sem dormir, à base de calmantes. E finalmente, um ano depois, de começar a aceitar a experiência que havia vivido, acordamos com os vidros da minha janela se quebrando. A janela da sala. Era por volta das quatro horas da manhã. Eu senti tanto medo que gritei. É ela, Joana! É ela! Ela veio me buscar! Todos correram para a sala. E para nossa surpresa, havia um bebê no chão. Minha esposa correu, pegou a criança que chorava e ficamos nos olhando sem entender nada. Nos mudamos dali. E hoje tenho dois filhos homens, Arthur e Alceu. E duas filhas mulheres, Alice e a pequena Ana Gabriele, de sete anos, morena. Porém, os olhos são puxados e os cabelos longos e negros. Iguais aos de sua mãe. Minha filha, ela tem duas marquinhas nas costas. Eu já imagino o motivo. E sei que em breve, eu saberei o que era aquela criatura do necrotério. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Giovanni, do canal Relatos de Arrepiar Contos Sobrenaturais, que nos enviou este conto. Gostou da história? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe um comentário para melhorar o engajamento do vídeo. Se quiser nos enviar uma história, deixamos o nosso e-mail e o WhatsApp na descrição do vídeo. A todos os nossos inscritos, o nosso muito obrigada pela companhia.